E no vídeo de hoje você vai ver o retorno do Galaxy Fold Samsung anuncia preço e disponibilidade do Galaxy A80 para o Brasil Um hands-on de mockups do iPhone 11 Apple compra divisão de modems da Intel Uma nova câmera Sony RX100 Uber testa serviço de assinaturas nos Estados Unidos E muito mais no Loopcast que começa agora Vamos, começando então Mais um Loopcast Redição 238 de volta Vamos uma semana sem Uma semana sem, essas coisas acontecem Uma viagem aqui, outra ali Dá até saudade Pois é, o pessoal sempre reclama, né? Não teve semana passada Mas vocês entendem, né gente? Ele estava viajando, ele estava para o outro lado do planeta Eu viajei para Taiwan, mas pareceu que eu viajei para Marte Porque quando eu voltei, estava todo mundo velho nas redes sociais O que é isso? A turma tinha dado uma envelhecida? É, então Com um blip Um blip, exatamente Todo mundo usando o FaceApp para fazer uma fotinha envelhecido ou com efeito Lembra do Dubsmash? Lembrou isso, sabe? Sim São aplicativos do momento O próprio FaceApp, ele teve um boomzinho em 2017 Esse app não é novo Totalmente novo Só que ele teve um boom recente, um boom internacional O povo acha que é só no Brasil, não Não, é global O mundo envelheceu Aliás, a mania do povo também era pegar takes de séries Personagens de séries também E ficar envelhecendo a turma também É envelhecer e rejuvenescer, né? É que o envelhecido, a foto envelhecido, o que mais pegou, né? É, porque você é jovem, você sabe como é que você era, né? Agora é velho e não Exatamente Aí tem uma polêmica que surgiu com relação a isso E você, que fez isso também, pode ser vítima aí de um escândalo de privacidade Pois é, o aplicativo, ele é um aplicativo russo Ih Não, não tem problema ser, calma aí, calma aí Não tem problema ser russo Mas já aumenta a probabilidade de ser algo muito louco A questão é o seguinte Não, é ser louco, é louco mesmo Agora, a questão é Existem regras hoje de privacidade Quem que tá pegando mais no pé? A Europa Sim Lá é tudo bem regulamentado E também os Estados Unidos Apesar de ter muita coisa errada lá A turma tá começando a pegar no pé agora, assim, pra ficar mais sério isso daí, certo? Se os seus dados estão baseados num servidor na Rússia Apesar de ser Europa também Não entra nas regras do GPD GPD, fala GPD Pocket Não, não sei o nome daquele Aquele órgão que cuida aí da privacidade na internet lá na Europa GDPR GDPR, pois é General Data Protection Regulation Mas por que você tá falando isso aí na net? Porque é o seguinte Não sei se você sabe Essa fotinha que você fez que te envelheceu Ela foi processada Não no seu smartphone Ah, isso é o que ninguém percebe na hora Até porque ninguém avisa Você baixa o aplicativo Põe um efeitinho e já era Mas quem deve ter percebido isso É quem tava sem uma conexão na hora Que aí ele fala Opa, você precisa estar online pra fazer isso aqui Exatamente Então você tá mandando a sua foto A foto do seu rosto Pro servidor do FaceApp Lá eles fazem o processamento E te devolvem a fotinha processada Aí você fala Não, beleza Não, mas a fotinha O que que tem isso? Eu fico subindo minha foto aí No Facebook todo dia Eu subo foto no Instagram todo dia Não subo? Não, realmente você sobe Só que é aquele negócio Segundo o FaceApp Segundo o pessoal lá Que faz o aplicativo Eles falaram que não Que os servidores deles estão É AWS, né? Que é Amazon Web Service Então é Estados Unidos Não é na Rússia E eles não fazem nada com a sua foto E tal Mas a sede da empresa Está baseada em São Petersburgo Que eu conheço Inclusive uma cidade muito legal Mas é na Rússia Mas cara, então A loucura Na minha opinião É que ninguém sabe Que tá mandando as fotos pros caras É, porque isso está nos termos de Como é que chama isso? Termo de Termos de uso É, nos termos de uso deles Lá no aplicativo Então quando você baixa o aplicativo Você tem que saber Como é que a banda toca Entendeu como é que é? Eles não falam isso pra você Não falam Mas tá escrito lá Enfim, eles estão com a sua foto Seu rosto tá tudo lá O que que eles podem fazer Segundo os termos de uso? Eles podem Eles vão upar a sua foto E eles vão selecionar algumas Pra eles Tipo Pra não deletar Porque eles falam que eles Deletam quase todas em 48 horas Quase todas em 48 horas E quem que confere isso também? É, não E como eu vou saber se vai deletar? Sem falar que eles podem passar Pra terceiros Eles falam que não fazem isso Que não vendem Mas segundo os termos de uso Fica dúbio Fica parecendo que porte E você não sabe de nada Esse é o problema Então eles podem sim Estar roubando seus dados Eles estão alimentando Alguma rede neural Pra poder Vendendo a sua foto Pra alguém Enfim A minha beleza Fazendo dinheiro com isso ainda Mas o problema maior Calma O problema maior é o seguinte Quando você autoriza Um app desse Você autoriza ele A acessar O seu Coisa de câmera Ou seja Ele pode Estar mandando Todas as fotos Do seu rolo de câmera E não só a foto Que você escolheu Porque ele tem acesso Você autorizou Segundo analistas Ele não está fazendo isso Mas eles podem fazer Aliás Aqui no Brasil O Procon já entrou Com uma reclamação Com relação a isso daí também E o que a Apple E o Google falaram? Que não tem nada a ver com isso O pessoal O aplicativo está lá Mas eu não sou responsável Por ele Entendeu? Aliás Uma curiosidade Você está com preocupação Sobre privacidade Fotos enviadas para a nuvem No Google Fotos Já tem mais de um bilhão De usuários Ou seja Então gente Quem você está Mandando foto Para Você está Faz tempo É Google É Facebook É Instagram Não existe privacidade Enviando fotinho No WhatsApp Mas enfim Se isso te incomoda Pensa duas vezes Antes de usar um aplicativo Não existe almoço Grátis na internet Já falei isso várias vezes Não tem E ele sai de volta Nós fizemos uma enquete aqui A história está se desdobrando Finalmente Eu sabia que ia acontecer Mais cedo ou mais tarde A Samsung não ia ficar quieta E o Galaxy Fold Bem que se fold Bem que se fold O Galaxy Fold está de volta Ele está de volta Não é? Pois é Oficialmente a Samsung No seu blog Lá dentro do site deles Diz que em setembro Ele estará disponível já Ele estará disponível Para a venda A versão digamos 1.1 1.1 né É uma versão 1 renovada Ele voltou Fez o DLC ali Aplicou o patch Está de volta Exatamente Eu vi algumas pequenas melhorias Então a película agora Ela vai até a borda Então não dá para você ver Que tem a película Eu gostei da descrição Em inglês que fala assim Não vai ficar parecendo Que é para tirar Exato Ou seja Não podia né Na verdade Não tinha gente que defende E também a distância Melhoraram A tela flexível Ela faz Ela faz Aquela barriguinha Quando você Dobrava aqui agora Parece que está Bem menos A distância Tem um mecanismozinho Ali dentro Também agora Uma pecinha nova Alguma coisa Então em setembro Terá Pois é Em setembro Há tempo para brigar com o iPhone Eles não disseram Se vão fazer um evento Em setembro Ou se ele estará À venda em setembro Eu acho que No Note 10 Eles devem falar Alguma coisa Talvez eles já mostrem Lá e falam Data Setembro A venda Pode ser Pode ser Não sei Bom Todo mundo sabe Que eu sou Entusiasmado Com esse tipo de coisa Eu quero que esse negócio Entusiasta E que esse negócio Realmente pegue Inclusive viram aí Um executivo Da Huawei também Usando um Mate X No aeroporto Ele também Inclusive o Mate X Foi adiado para setembro também Então os dois vão sair juntos Olha só Olha aí E o FlexPai Enquanto isso está reinando FlexPai Ele é o pai de todos os Ele é o pai dos dobrados É o pai dos dobrados Vamos ao Top Comments Do Loopcast passado Olha os Top Comments Estão ganhando mais likes Não sei se isso é bom ou ruim Mas está lá O Top Eu tenho medo 762 likes Ótimo Agora o Will parece ser um mendigo Que tomou banho Bom né Que você melhorou Pelo menos isso É porque você estava parecendo Apenas um mendigo Agora você deu uma evolução Agora estou limpinho pelo menos Você evoluiu né Eu gostei do comentário Falar que eu estava fazendo Digimon Não Que eu estava fazendo cosplay De Guaraná Jesus Ah por causa da cor É por causa da cor É igualzinho mesmo A cada cor dos tons né Ó Júlio Stek Com 350 likes Chega de tecnologia De telas dobráveis Enroláveis Queremos hologramas Iguais as telas do Tony Stark Isso sim é o futuro Bom LG com G8S Está aí né Ficar mexendo no bagulho assim ó É Gestures Agora posso falar gente O grande desafio para o holograma É você ter aonde projetar a imagem Então Porque você precisa de alguma coisa sólida Para você projetar a imagem né Não dá para fazer no ar que nem Se você ver o sol entrando assim pela janela Você vê que tem umas partículas no ar assim Então Não sei o que eles vão fazer com o laser aí Mas acho que logo logo tem isso aí também O que? Ele está Não é só o Galaxy Fold que está de volta não Ele está de volta Vai Nação Quem que diz Vai Vai Eu estava torcendo para ele Amém Bolada da semana É a seguir Cara que soldado Ele tomou o lugar do Ralf hoje Ralf não vem hoje? Só pode ter um personagem de Alívio Cômico Ah É a parte legal do programa É Ele está alternando agora A parte legal do programa Tem que ter um só O que que a Xuxa foi fazer no bar? O que que a Xuxa foi fazer no bar? A Xuxa tem polêmica hein A Xuxa foi fazer no bar Ah Foi tomar cachaça Caramba Cachaça Vou tomar cachaça Eu quei me sessão Sacha Sacha Mas Vou tomar cachaça Bem que se fode Eu não sabia Brasil Obrigado Obrigado por esse momento de glória Vamos começando as notícias desta semana Com um hands-on Dos possíveis iPhones 11 Que devem ser lançados neste ano Ou seja lá qual for o nome deles O 11 O 11 Max E talvez o 11R O que nós temos É o 9to5Mac Com um vídeo De um hands-on Dos dummies Dos mockups Desses iPhones Olha aí Como eles seriam baseados aí Nos rumores E eu estou achando que vai ser mais ou menos isso Curioso nesse vídeo aí Que vocês estão vendo É que ele mostra que o iPhone 11 E o 11 Max Teriam 3 câmeras Na parte traseira Mas o iPhone 11R Se tiver um iPhone 11R Teria apenas 2 câmeras Então os iPhones tradicionais De 2 câmeras Iriam para 3 E o R De 1 câmera Iria para 2 câmeras E é Pô Podia pô Podia pô Sistema triplo de câmeras Ali no R também Mas enfim Tudo isso é Rumores Baseado em vazamentos Informações Etc Nada concreto ainda Aguardemos Agora Bom Agora falta praticamente um mês Terá E a Samsung finalmente disse Qual é a disponibilidade e preço Do Galaxy A80 Esse daqui Foi na verdade apresentado Aqui no Brasil Em abril Num evento global Junto com seus irmãos Da linha A E o A10 A20 A30 A50 A70 E também A80 No início Estava previsto Para as vendas Desse aqui Começar em junho Mas não Vai começar em agosto Dia 5 de agosto Começam as vendas Do Galaxy A80 Esse que é um aparelho Que tem o diferencial De uma tela De 6.7 polegadas Olha aí 6.7 polegadas E que não tem Nenhum notch Não tem nenhum furo Porque ele tem um sistema Deixa eu abrir A câmera aqui Ele tem um sistema De câmera Que você faz Desse movimento A câmera traseira Vira câmera frontal Eles chamam de Triple camera Mas na verdade Não é uma câmera tripla São duas câmeras Duas lentes E um sensor Time of flight Então eles chamam de três Mas são duas câmeras E um sensor Preço do meninão 3.499 reais 3.500 reais Dia 5 de agosto Começam as vendas E aí Topa E agora Uma curiosidade Para quem usa Windows 10 Parece que a Microsoft Pode estar pensando Em remodelar O menu iniciar O saudoso Menu iniciar Está comigo Desde que eu nasci Esse negócio Que coisa não? Olha aí Uma versão de testes Interna Do Windows 10 Foi liberada Sem querer Para os beta testers Públicos A galera que fica Testando aí As versões As insiders O insider preview Como eles chamam né E aí vocês estão vendo O que seria Um novo menu iniciar Um teste Do menu iniciar Sem aqueles tiles Só os ícones E parece que ele Funcionaria também No modo tablet Aí eu já não sei né Se está meio bugado Ou se vai ser isso mesmo Mas enfim Talvez tenhamos novidades Aí no menu iniciar No futuro No Windows 10 Uma curiosidade Desde que a Intel Desistiu de fazer Os modem 5G Para competir com a Qualcomm Começou um burburinho Do tipo O que a Intel Vai fazer com esse Departamento aí De modem No bairro deles E aí A Intel logo em seguida Já começou Ah vou fazer um leilão Vou vender para alguém Começou a fazer Esse leilão Empresas começaram A se interessar De repente ela Parou o leilão Para, para, para Deu uma de John Kleber Falou para, para, para E aí porque eu estou Negociando com uma empresa aí Aí a pessoa ficou desconfiada Ou é Qualcomm Ou é Apple E no final Foi confirmado A Apple comprou A divisão de modems Essa parte mais de mobile De smartphones Da Intel Porque a Apple Está interessada Em fazer os seus próprios Modem 5G A Apple investiu Um bilhão de dólares Para comprar Dezessete mil Patentes E E contratar agora Passar para o seu Para o seu quadro De funcionários Dois mil e duzentos funcionários Que eram Dessa divisão De modems da Intel A Intel ainda vai poder Fazer modem Para computador Para internet das coisas Para carro autônomo Mas a parte de smartphone Agora não pode mais Agora é com a Apple E no último Loopcast Eu falei da Canon G7X Mark III Que tinha entrada para o microfone E agora a Sony atualizou A RX100 Eu tenho aqui na minha mão A RX100 Mark VI E agora nós temos A Mark VII Principal diferencial Como na G7X Agora nós teremos Uma entrada para o microfone E também várias melhorias No sensor E em especial Na velocidade Do alto foco Essa câmera vai ser lançada Em agosto Custando Mil e duzentos dólares E eu sinceramente Espero que a Sony Tenha resolvido os problemas Com 4K Porque isso aqui Tem limite Só 5 minutos em 4K Quando não para antes Por problemas de aquecimento É meio complicado Mas enfim Está chegando em agosto Então teremos a G7X Mark III Da Canon E também a RX100 Mark VII Para quem quer uma câmera Compacta Para vídeos Ó Muito louco Enquanto isso Nos Estados Unidos A Uber está testando Um serviço mensal Uma assinatura mensal Na verdade Eles já tinham apresentado O Ride Pass Em outubro do ano passado Em algumas cidades Nos Estados Unidos Era como se fosse Você assinava O valor lá E aí você tinha Como se fosse Tarifas fixas Para corridas Independente de Se era Se tinha trânsito Se era Tarifa dinâmica O preço não alterava Independia do Horário E tudo mais Agora Com essa assinatura Que está funcionando Em teste Apenas em Chicago E São Francisco Você paga R$24,99 R$25 por mês E você tem Uber Eats gratuito A parte do frete É claro Jump Que é a parte deles Eles tem uma outra empresa Que de bike E scooter elétrica Também gratuito Não paga para usar Esses produtos E teria um desconto Progressivo Nas corridas De Uber Então assim Ainda está em teste Pode ser que eles Expandam para cidades Norte-americanas E talvez Inclusive Para outros países Vamos ver Voltamos Assistam os vídeos E outra coisa Se você segue a gente Lá no Instagram Não deixa de dar like Nas fotos Porque sumiu o contador Porque isso ajuda muito Eu notei que caiu agora Porque o like não é mais relevante Você não vê mais o numerozinho ali Mas dá que importa Importa Então eu estou Eu estou Vocês não vêem Mas a gente vê Então vamos lá Enquete da semana passada No Loopcast Foi Semana retrasada Semana retrasada No último Loopcast Ele não está aqui hoje Mas Todo mundo quer saber Quantos anos tem Ralf Mansky E a grande maioria 49% Disse de 41 a 45 anos A grande maioria Lembrando que Só para dizer aqui Eu comentei Eu fiz 39 ontem Dia 25 de julho E eu sou Já posso Eu posso aqui Revelar que sou Mais velho Ou mais novo Ah é Feliz cumpleaños Ah não sim Muita graça Você vai revelar Se você é mais velho Ou mais novo Do que ele Eu tenho 39 anos de idade Acabei de falar De 39 anos de idade Olha aí E eu sou mais novo Que Ralf Mansky Então Vamos ver aqui Bom A maioria De 41 a 45 Tem uma galera Que disse mais de 51 Ali embaixo Só que a gente Não tem como responder Sem ele aqui né Certo Então Fica a próxima semana Eu não posso falar então Então beleza Eu só disse que eu sou Mais novo que ele Ok 5 mil e 800 pessoas votaram Valeu galera Vamos para a próxima enquete A enquete de hoje Justamente sobre essa treta Do FaceApp Esse Suposto roubo de dados A questão da Violação da privacidade Você se importa No caso específico Do FaceApp aqui Você vai fazer uma imagem Sim A sua legal A brincadeira Para postar nas redes sociais E tal Eles estão te fazendo isso de graça Não está pagando Mas estão pegando Os seus dados A sua foto E pode ser que usem Pode ser que usem O seu rosto Não sei Você se importa com isso Ou não Isso é o que a gente quer saber Isso realmente é relevante Para você Você se importa se eles usarem Essa foto para vender para alguém Para ir para uma imagem Não sei Ou não Eu não quero saber Eu não quero que venda Eu não quero que mexa Pois é Queremos saber Você acha que vale a pena Responda a enquete Que apareceu Que está no izinho Aqui do lado É isso aí Bom pessoal Chegando no fim Desse loopcast Quero agradecer A todo mundo Que entrou em contato Para aquele job De câmera De operador de câmera Lá em Nova York Muito obrigado De verdade Teve gente Que entrou em contato Via Instagram Com a gente Via mensagem direta E eu respondi Todo mundo Alguns por e-mail E no fim A gente já conversou Com uma pessoa Muita gente falou Dessa pessoa Já pode falar Que é a pessoa Ou fala depois Fala depois Depois a gente vai falar É um cara legal Então é isso aí Vocês vão julgar O desempenho do carro Viu o que você vai fazer lá Mas enfim É isso aí pessoal Loopcast 138 vai ficando por aqui Mais uma vez Um prazer estar com vocês É um prazer Nessas notícias tecnológicas Claro Deixe seu like aqui embaixo Curte aí Que ajuda a nós E tem um botãozinho De compartilhar também Inscreva-se no canal Que é importante Estamos chegando perto Do milhão ali Ajuda a nós Se já for inscrito Sininho E a gente se vê Nos próximos vídeos Maracabá Até a próxima Eu acho que eu posso fazer Um momento aleatório aqui Por favor Um momento aleatório É o que mais tem aqui O Steve Ballmer Continua Steve Ballmer Você viu? Não Você viu? Eu não sabia É dessa semana É dessa semana Eu já Eu não gostava da Microsoft Depois eu descobri Que eu não gostava do Ballmer Hoje ele está envolvido No 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 Tweetou alguma coisa? Ele é Ele é dono de um De um time de basquete Do Denver Hoje ele está envolvido Nos esportes Que ele é dono Do Los Angeles Clippers Ah é do Clippers? Então eu posso estar falando bobagem Enfim Olha o vídeo aí Eu tenho essas notas Mas eu tenho que dizer Eu estou foda Para estar aqui hoje É bem legal É bem legal É bem legal Nossa que pérola Do mundo da informática Do mundo da informática Quer dizer Ele está vivo Ele é Ele é ainda Ele é